está aqui com a gente no Bate Pronto, a gente já colocou aí na prévia da nossa enquete o áudio do Aleph Manga, ele afirmando que quer voltar, né Senechal? E é um atleta que a torcida receberia no aeroporto com carro de bombeiro e tudo se ele chegasse amanhã, hein? Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Nair Júnior, boa tarde dos meus colegas presentes no nosso Bate Pronto. E um abraço a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Panil Scuritima, tanto no rádio, no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Estava até dando uma olhadinha na enquete, Linha, você falou sobre a questão da torcida do Curitiba receber o Manga no aeroporto, 78% votando que sim, que gostariam de ver o Camisa 11 de volta no ano que vem. A gente colocou no comecinho do programa, mas vou pedir para o Tarcísio Barthi colocar mais uma vez, para quem não ouviu a audiência rotativa do rádio, para quem não escutou ainda, o Manga mandou um áudio para um amigo, uma matéria vinculada em primeira mão pelo 12 Sports, pode ser que a gente traz aqui também o áudio aqui na Jovem Panil Scuritiba, falando que volta ao Curitiba ano que vem, mesmo em caso de rebaixamento. Então vamos ouvir mais uma vez o que disse o Manga. Aê, falar para a rapaziada aí que eu vou voltar, final do ano eu estou de volta, pô. Fiquem tranquilos aí, tá ligado? Fiquem em paz aí, que Deus tenha o melhor para todos nós aí. Errar todo mundo erra, né? A gente é ser humano, né? Eu estou tristão aqui, cara. Muito triste, eu vi o jogo todo, cara. Caralho, Curitiba não consegue, mano, ganhar o jogo, mano. Mas fala para a rapaziada aí que eu vou voltar, pô. Final do ano eu estou voltando aí. Independente se Curitiba cair ou não cair, eu vou voltar. Pode ter certeza. O Manga fazendo jura de amor ao Curitiba. Ele costuma publicar em suas redes sociais fotos vendo os jogos do Curitiba, colocando que é apaixonado pelo clube, interagindo com os torcedores e tudo mais. O Manga que foi suspenso por 360 dias pelo STJD por conta da Operação Penalidade Máxima. Foi o primeiro julgamento ainda, claro, cabe recurso. Mas o Manga, a princípio, desde 9 de agosto, está suspenso por 360 dias. Por isso, foi negociado com o Pafos do Chipre, foi emprestado para lá e volta ao Curitiba no ano que vem. A grande questão é a seguinte, mesmo que ele volte, se a pena for mantida, desse quase um ano de pena que ele pegou pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Manga só poderia jogar em agosto do ano que vem. Então, mesmo que ele voltasse ao Curitiba, ficasse à disposição, contratualmente vinculado ao clube, ficasse à disposição no Setenta Graciosa a partir de janeiro, ele não poderia jogar o primeiro semestre, de acordo, não aqui no Brasil pelo menos, as penas ainda não foram refletidas pela FIFA para outros países. A CBF já fez esse pedido, mas ainda não aconteceu. Então ele pode jogar normalmente lá no Chipre e se voltasse em janeiro, não poderia jogar até o segundo semestre. Então tem essa questão também. A volta do Manga não é tão simples assim, caso ele tenha uma pena para cumprir aqui no futebol brasileiro. A questão é, o Manga seria bem-vindo? Pelo que a gente está vendo na enquete, sim. O Dalca até falou sobre isso brevemente no começo do nosso programa. Mas fica essa questão, né? A questão é, de cá, mas ele cumpriu a pena, ele pode participar. E aí eu abro o debate para vocês. É, a questão dele cumprir a pena, ele pagando pelo crime, né? Vamos dizer assim, ele estaria apto a voltar, né? Acho que a ressocialização é essa, né? Esse é o ponto, é isso que eu acredito, na verdade. Ele não está banido, se ele estivesse banido é uma situação. Ele não está banido. Ele foi punido com um ano de suspensão. Cumpriu um ano de suspensão, após esse um ano, qualquer um que cumpre a pena está... É que nem o jogador, pega dois jogos, no terceiro jogo ele volta. É o mesmo caso, né? A punição esportiva para o Manga. Tem a esfera criminal, que ele também está respondendo por processo, vai ter também os seus desfechos. É, na esfera esportiva ele pegou 360 dias. É, 360 dias, né? Não chega a dar um ano, né? Porque um ano são 366. É, então assim, eu sou a favor dessa ressocialização, no caso, né? Eu acho que ele não pode ser... Ele precisa cumprir a pena dele e daí voltar a jogar, tranquilamente. Só que é o que eu falei. O problema é que ele está cumprindo a pena dele num país sensacional, cheio de praia bonita, jogando bola, ganhando em euro. Para mim isso é cumprir pena. É. Até ouvi um amigo meu esses dias falar isso. Pô, então me prendam e me leve para lá. Sendo para jogar ou não, né? Porque assim, é muito cômodo. Claro, esse foi um áudio que ele não postou na rede social, mas ele se expõe nas redes sociais, muitas vezes acompanhando os jogos do Curitiba. Então assim, acaba sendo muito confortável, né? E você pega o momento de fragilidade da torcida, que a torcida está machucada e que ela está carente de ver um homem gol, um cara que resolve, o cara que até então era o manga que fazia isso. Então, logicamente que, talvez para ele, sirva também como um afago, assim, não, eu ainda sou o querido, as pessoas gostam de mim, né? Eu tenho espaço no futebol brasileiro, eu vou voltar. Então, não sei. Eu acho que aí vai, claro, da postura de cada um e acho que o manga tem muito dessa coisa meio de meninão, entendeu? Independente do crime que ele cometeu, ele vai ter o direito aí de responder, de cumprir, de voltar para o futebol, de fazer o que ele gosta, mas eu acredito que lá, no fundo, a consciência deve pesar também, né? Mas eu acho que, às vezes, nesse momento, era melhor o jogador se resguardar, entendeu? Volta no momento propício, não fica atiçando a torcida no momento em que o Curitiba passa por um momento tão complicado. E uma coisa que incomoda também é a questão que daí a gente pega para pensar nessa situação de como seria com os companheiros também, né? Existiria uma confiança? Inclusive a mensagem do Doug, nosso ouvinte aqui, acabou de falar justamente sobre isso. É, eu ia falar sobre isso também, eu ia falar que ele mandou essa aqui. É difícil decisão, o lado ético conta muito, mas todos merecem uma segunda chance. E com os companheiros, como fica também? E, realmente, isso é uma coisa complicada, né? Porque a gente pensa em nós aqui mesmo, né? Nossa equipe, por exemplo. Algum de nós fez algo que prejudicou a nossa equipe esportiva da Jovem Pan News. Vai existir uma confiança? Eu errei, por exemplo, e eu assumi o erro, vou cumprir minha pena, mas vou voltar daqui a um tempo. Você vai? Você vai confiar em mim? É, você vai ficar aquele pé atrás, né? Exatamente, talvez você confie, mas não confie 100%. Então, aí que está o grande problema. É, claro que o futebol e os elencos mudam muito, né? Só que o Manga errou, errou feio. Ele fez uma coisa que não podia, ele fez uma coisa que era proibida. Sabendo que era proibido. E ele provavelmente sabia. E ele ainda mentiu. Todo esse tempo. Só que daí depois, quando veio o áudio, caiu a casa, né? Eu acho que justamente a falta do Manga nesse momento no Curitiba passa justamente pela, não vou dizer incompetência, falta de pontaria, digamos assim, e pelo mau momento que o ataque vive. Eu acho que justamente essa falta de rendimento do ataque coxa, das peças que o Curitiba trouxe pro ataque não estarem rendendo, faz com que a torcida coxa branca nesse momento sinta falta do que o Manga fez em campo. Mas daí essas manifestações dele, dá a impressão que é algo que, assim, eu preciso que alguém passe a mão na minha cabeça neste momento, entendeu? Ah, sim. Porque é completamente desvirtuar o assunto. O Curitiba é uma coisa, o Manga, ele está afastado do Curitiba neste momento, eles têm que cumprir uma pena. Ele não pode jogar pelo Curitiba, então, assim, acho que não é eticamente muito compreensível essa atitude de ficar se manifestando, entendeu? Porque se ele demonstra tanto amor, assim, pelo Curitiba... Parece que é isso que foi traído, né? Na hora que ele fez aquilo, ele não pensou nisso. Não esquece é isso, né? Não, claro, ele imaginou que nunca ia ser punido, que nunca ninguém ia saber, que era só uma coisinha pequena, de nada, entendeu? Mas, assim, é a atitude do jogador. Então, ele acaba se contradizendo. Eu acredito, assim, que não faz muito sentido. O Orlando Luiz, nosso ouvinte de Campo Morão, está dizendo aqui que o Slimani vai fazer a torcida deixar o Manga de lado. Será? Pode ser, né? Pô, não existe comparação entre esses dois jogadores, tá? Não, mas assim, não comparando a parte técnica, mas assim como ele falou, justamente no coração do torcedor, esse sentimento. Assim, o Slimani, ele é um jogador que ele depende muito do mecanismo do time pra jogar. O Slimani não é o cara que vai pegar a bola, vai ser driblando todo mundo, vai fazer um gol. Não é, nunca foi e nunca vai ser. O Slimani é centroavante. O Slimani é o cara que, com qualidade, a chance que o Edu teve, ele não vai perder nunca. A chance que o Edu teve de cabeça, ele não vai perder nunca. A chance que o Robson teve contra o Corinthians, ele não vai perder nunca. E aí que está o grande ponto. O Slimani é o cara que vai fazer gol. Só que é um jogador que necessita de um time... Que trabalhe pra ele. Exatamente, para que dê condição para o centroavante marcar gols. E é assim que vai funcionar. Acredito que, de qualquer forma, o ataque do Curitiba vai ser mais produtivo, né? Porque, certamente, vai ter um pouco mais eficiência com o jogador da qualidade dele. Enfim, eu acho que a conquista de uma torcida, né? Se tornar ídolo, passa por várias coisas. Não simplesmente ser aquele cara que faz o gol, enfim. Existe uma questão de empatia também, de conquista. Isso, eu acho que esse restante de ano aí vai nos dizer. É, na verdade, o ideal seria ter o Manga e o Slimani no time, né? É. E o Robson pela direita. Meio dia e 36 minutos. O Dawkins não gostou. Não, eu estou só especulando, né, Dawkins? Se tivesse o Manga, era Manga, Slimani e Moreno, né? Moreno. Moreno mais atrás. Eu jogaria com Andrei, Bruno Gomes, o... Aí tem o Sebastião Gomes também, né? Não, daí não cabe todo mundo, Linhares. Aí você decide se o Moreno vai jogar no meio, porque se jogar no meio é só dois volantes. Então, joga dois volantes. Bruno Gomes e... Aí tem que virar o campo, ele tem que ser assim o campo. Bruno Gomes, Sebastião Gomes. Eu vou achar o meu time. Bruno Gomes, Sebastião Gomes, Marcelino Moreno, Robson, Slimani e Manga. Tá aí. Esse é o meu time. Gostou, não? É um bom time, mas não vai acontecer, né? Infelizmente, porque... Não vai. É ano que vem, né? Que o Manga não estará. Meio dia e 37 minutos. Daqui a pouquinho o Alexandre Senechal volta pra trazer mais aí do Coritiba. Falando da preparação para o jogo de domingo lá contra o Fortaleza. No estádio Presidente Vargas, o PV na capital cearense. E vamos também falar mais do Atlético Paranaense. O Vincenzo vai trazer outras informações do Furacão que joga em casa contra o time do técnico da seleção brasileiro, Fluminense. Domingo lá na Arena da Baixada. Planejando um carro novo, a casa própria, uma reforma? Com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. E kto.com, onde a diversão acontece. Daqui a pouquinho vamos falar aqui no Bate Pronto sobre a promoção aí que tá rolando na kto.com. Lá no site para os Jogos da Libertadores, hein? Das oitavas de final. Tem lá uma promoção bem legal pra você participar, pra você dar o seu palpite. O site é pra maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E daqui a pouquinho nós vamos dar as nossas dicas aqui pra você também se dar bem lá na kto.com. Fique ligado, vamos pro intervalo. Voltamos já durante o intervalo. Tem live aqui no Bate Pronto no YouTube Jovem Pan Grupo Rick. Voltamos já. Você está ouvindo Bate Pronto Curitiba. Continue conectado com a gente no Instagram. Arroba Jovem Pan News Curitiba. No site jovempan.com.br. Na TV Jovem Pan e no rádio em cento e sete ponto um. Jovem Pan News Curitiba. A rede da informação. Voltamos, galera, participando por aqui. Gente do céu. Esses 30 segundos que não ficam no ar, olha, de verdade, tinha que guardar num potinho. Cristiano Fernandes acompanhando com a gente. Uma ótima tarde pra você. João Vitor Alves marcando presença por aqui. O Nivaldo também está na escuta. O Otávio Veiga acompanhando em Balneário Camburu. O Otávio, beleza. Deve estar um dia muito bonito por aí. O Henrique Bilek. Se confirmar o rebaixamento do coche. Quem vai se responsabilizar? A antiga diretoria ou a SAF? A SAF? É, da SAF, né? A SAF está montando o time o ano inteiro? Desde o final do ano passado. A SAF assumiu em março, não foi? Não. A SAF, oficialmente, assumiu em maio. Mas está desde o começo do ano contratando gente. É. A SAF, ué. O Fábio M está por aqui. O João Vitor Alves. Slimanga pra ontem, por favor. Slimanga. Isso é boa. Galera já está criando nobres aí. A mensagem do Fábio ali, ó. Volto a pedir que o Thiago deixe de jogar com três volantes, puxe o Marcelino pro meio e vá com três atacantes com pontas que voltem pra compor o meio. Foi assim que ele obteve as vitórias. De certa forma, eu concordo. Apesar que contra o Fluminense... Porque é mais ou menos a escalação que eu sugeri aqui, né? Só que hoje, se vocês forem pegar, o problema do Curitiba não é o ataque. No geral. O Curitiba perde muito gol. Com certeza. Mas o Curitiba tem feito gols contra times fortes. Fez gol contra Corinthians. Fez dois contra o Flamengo. Fez gol contra o Botafogo. Dois, inclusive. Um deles foi anulado. Que é o líder do campeonato. Poderia ter virado o jogo lá e poderia ter tido uma sorte diferente. O problema do Curitiba é a estrutura defensiva. O Curitiba continua levando muitos gols. Mesmo com os zagueiros jogando melhor do que estavam antes, mas estão mal. Vamos voltar. É, mas os gols que o ataque perde são cruciais nos resultados finais. Mas aí é questão de qualidade. Não é questão de estrutura de ataque. Esta é a Jovem Pan News Curitiba. Te informando vinte e quatro horas no site jovempan.com.br. Nas redes sociais Instagram e Facebook. Na TV Jovem Pan e no rádio em cento e sete ponto um. Jovem Pan News Curitiba. A rede da informação. A melhor resenha do rádio. Bate Pronto Curitiba. Este é o Bate Pronto aqui na Jovem Pan News. Em nome do consórcio Servopa, a sua próxima conquista começa aqui. E KTO.com, onde a diversão acompense. Estamos perguntando aí se o Aleph Manga, que disse que quer voltar ao Coxa, seria aceito de novo aí no Verdão a nossa audiência votando. Muita gente já votou, 74% votando que sim, 26% votando que não. Estão com a gente aqui o Gladys Sebagi, o Fabiano Viana, o Renato Kustel, o João Vitor Alves, o Gerson, pois não. O Fabiano fez uma pergunta ali sobre o Cazares, não seria uma boa no Curitiba? O Cazares está acertando com a América Mineira, já passou nos exames médicos, inclusive. Ele foi.